O poder público tem toda uma preocupação nas questões da mulher, na segurança da mulher. Então nós fizemos em 2015 uma lei sobre o abuso sexual no transporte público. E em setembro de 2017 foi assinado um decreto que autoriza a mulher solicitar ao motorista a parada do ônibus fora do ponto, a partir das 22 horas até as 5 horas. Eu nunca fui assediar, mas a minha filha já foi. Ela tem que correr atrás, não ter medo, denunciar. Eu já vi um cartaz no ônibus sobre o abuso. Felizmente nunca precisei usar. Caso eu precise, eu vou pedir primeiro orientações para minha família, contar tudo para ela o que aconteceu e tomar as decisões certas, até a polícia, dar queixa. Muitas passageiras que trabalham na costa, pegam de madrugada e elas são obrigadas a sair no escuro. E é uma situação, tanto dela vir como ela ir, que ajuda ela na segurança dela. Para mim é muito válido. Eu tenho filha, esposa e tudo aquilo que gera mais segurança para o usuário, para o passageiro, em especial para a mulher, para a segurança dela é válido. Nossa empresa já deixou bem claro para nós, que é para onde a pessoa parar nesse período, para você estar parando. Abuso sexual é crime, então a gente orienta as mulheres que no caso de ocorrer isso no transporte coletivo, ela denuncie, ligue para 180. Zero.